Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás É palmeirense, palestrino, palestrina, eu trago aqui um assunto polêmico Um assunto que eu odeio falar sobre isso Eu já tenho aqui vídeo no canal sobre esse assunto Mas volto a trazer aqui de novo no canal Porque eu não estou aguentando mais ver essas coisas acontecendo com a torcida do Palmeiras Vocês estão vendo essa foto aí maravilhosa da nossa torcida palmeirense? A nossa torcida é linda, é o maior patrimônio do Palmeiras, é a nossa torcida Sou eu, é você que está assistindo esse vídeo É você que é palmeirense, que ama o Palmeiras Que vai ao Allianz Parque, que vai aonde o Palmeiras for jogar Está lá junto com o nosso Palmeiras Você que mora no Nordeste, em outras regiões do Brasil Que não pode ir no Allianz Parque Mas quando o Palmeiras vai na sua cidade Você faz o maior esforço para ir ver o nosso verdão Gritar, apoiar, ter a oportunidade de ver o nosso verdão jogar Você também faz parte dessa torcida palmeirense E aquele torcedor também que não tem condições de ir em jogo nenhum Você também faz parte da torcida palmeirense Então, nossa torcida é linda, é maravilhosa Para mim, é a melhor do Brasil É a torcida palmeirense A torcida mais apaixonada do Brasil É a do Palmeiras E não podemos perder isso, torcedor palmeirense Porque o que está acontecendo com a nossa torcida É ridículo Torcedores brigando por conta de merda Perdão até a palavra Mas eu tenho que falar Merda de política Vamos parar de colocar a política no meio do Palmeiras A política do nosso país Vamos esquecer Você torcedor palmeirense que gosta de política Que é fanático por política Quando você for discutir futebol Quando você for falar de futebol Principalmente de Palmeiras Com torcedores de Palmeiras Esqueça a política Não bote o Palmeiras no meio Porque isso está ficando chato Isso está ficando feio para a gente Torcedores palmeirense Vendo torcedores brigando Por conta de merda de política Torcedores se dividindo Por conta de política Eu estou cagando para a política Lógico que eu quero o melhor para o nosso país Eu quero um país melhor Um país que os impostos Sejam baixíssimos para todo mundo Que o país seja Um país que tenha segurança Um país que seja melhor para todo mundo Que tenha saúde Que tenha educação para todo mundo Todo mundo quer isso para o nosso país Mas quando a gente fala de Palmeiras Quando a gente fala de futebol A gente não pode colocar a política no meio Quando você for falar de Palmeiras Esqueça a política Quando você for falar de política Esqueça o Palmeiras É isso que tem que acontecer Eu estou vendo aí muitos palmeirense E xingando Fica com raiva Quando eu vejo torcedores Que vai lá reclamar Não coloca o Palmeiras no meio da política Esses torcedores xingam Ficam revoltados Fala que Tem que colocar sim a política no meio do Palmeiras Então galera Vamos parar com isso Porque está feio E isso não pode acontecer A política do Brasil é uma coisa O Palmeiras é outra coisa Quando a gente vestir essa camisa aqui A gente está honrando aqui O nosso Palmeiras Não honrando o Brasil A política do Brasil Então vamos saber dividir É só isso torcedor Não estou pedindo para você Esquecer a política não É só política Bote política de um lado E bote o Palmeiras no outro Saiba dividir Dividir as duas coisas E não juntar a política com o Palmeiras Já basta a política do Palmeiras Que é chata Essa oposição aí Que só quer prejudicar o Palmeiras Então Eu vejo torcedores xingando o Palmeiras Por conta de Política Torcedores querendo o mal do Palmeiras Por conta de política Então é isso que eu não aguento mais É isso que É por isso que eu trago esses vídeos aqui para o canal galera Para ver se esses torcedores Que estão Estão alucinados Por conta de política Pare de fazer isso com a nossa torcida Porque a nossa torcida Juntos somos Um gigante Juntos somos A melhor torcida do Brasil E tem que ser assim E não se manter dessa forma Porque O que vai acontecer Da torcida palmeirense Se Esses loucos Que ficam colocando política no meio do Palmeiras Se É Imagine isso Se isso se manifestar na torcida inteira A gente chegar no estádio E ver torcedores De uma política E torcedores de outra Rapaz Não existe direita e esquerda Na torcida palmeirense O que existe É O amor pelo Palmeiras É isso que tem que existir Para a vida inteira Fora do estádio Você Na sua vida particular Aí você Faz o que você quiser Mas Amigos palmeirense Não pode Parar Perder uma amizade Por conta de política Amigo palmeirense Tem que estar unido Sempre Porque o Palmeiras Sim está em primeiro lugar Em relação a isso Então Pare com isso Porque está feio Está ficando chato A gente está virando aí Chacota aí Para Para Os rivais Porque a gente vê aí Brigas bestas Principalmente Nas redes sociais Por conta de política E Esses torcedores Que Coloca O O Palmeiras Junto com a política Ainda fica com raiva Quando eu vejo Torcedores Pedindo Para eles pararem De colocar o Palmeiras No meio da política Então Torcedor palmeirense Eu sei que é um assunto Chato É um assunto que Eu não gosto de falar isso Mas Está ficando Irritante demais Ver essa postura De muitos torcedores aí Que fica colocando Política no meio Do Palmeiras E isso tem que acabar Temos que ser unidos Unidos Somos Fortes Unidos Somos Um gigante Dentro do Brasil Uma potência Então Se liga Torcedor palmeirense Esqueça a política E torça para o Palmeiras Você quer falar de política Fale de política Mas não coloque O Palmeiras no meio Esqueçam Aquele episódio Se você tem raiva Porque o Bolsonaro Foi lá comemorar O década O década De campeonato Do Palmeiras Esqueça isso Esqueça isso Não ligue para isso O cara Vamos ter que falar A verdade O cara Foi eleito Presidente do Brasil E O Palmeiras Que fez o convite Para o Para o Bolsonaro Não foi o Bolsonaro Que chegou lá De penetra Foi o Palmeiras Que fez o convite Para o Bolsonaro E o Bolsonaro Aceitou e foi Então Pare de querer Arrumar briga Por conta disso Esqueça isso O que vale É que o Palmeiras Foi campeão Foi década Campeão É isso Que interessa Eu estou pouco Me lixando Se era o Bolsonaro Que estava lá Ou não O que importa É o Palmeiras Campeão E eu quero Que o Palmeiras Seja campeão Muitas e muitas vezes Esse ano Ano que vem 2020 2021 Que todo ano O Palmeiras Seja campeão E é isso Que interessa E ver uma torcida Linda Maravilhosa Unida No estádio Torcendo E apoiando Para o nosso verdão Porque é isso Que interessa Vamos parar com isso Vamos parar com essas Brilhinhas aí Que não leva A canto nenhum Só leva Uma divisão De torcida Que não pode acontecer Jamais Então Esse é meu aviso Para vocês Vamos parar de misturar As coisas E vamos torcer Para o nosso verdão Então Tamo junto Torcida É nóis E avante palestra Tchau